Fala rapaziada, mais um vídeo Fluxo. Hoje o vídeo é Tira o Alvo em Movimento. A gente vai aqui fazer o percurso aqui, vai ter uns alvos no percurso e a gente vai ter que acertar. Quem fizer mais tempo ganha. E o Japinha... Eu falei menos tempo não? Fale menos tempo, falei não? Falei, corre, corre. Falei menos tempo, eu falei que ia crescer tempo quando erra, não? Cadê? Vocês não estão pensando pra isso não, pô? Tá certo, continua. Quem fizer menos tempo ganha. Então é isso, tá aqui eu, God Kill, Japinha, Saib. E a Alemeia, acho que foi convidada aqui, que é a emuladora, que tem ação. Vamos pro vídeo, já deixa o like aí. Como você agora tá com o canal de Clips também, segue o canal de Clips que vai tá lá. Só as clipadas bravas de live, engraçada, highlight, então. Segue também aí, não deixa de seguir. E deixa nos comentários aí quem você acha que vai ganhar e fazer menos tempo aí, foda aí, pra quem vai ter torcida. E é isso, valeu, abraço. Rapaziada, como vocês sabem aí, outro vídeo de paintball. Pai, tem a mira, eu aqui não vai ser diferente. Vem aqui pra ganhar, porque quebra tudo, relaxa. 3, 2, 1, vai! Tanto faz, não, se você quiser, vai aí, caralho. Pode atirar daí, atira aí, chega perto e atira. Vai! Eu não sabia, caralho, vou chegar daqui. Contou, né? Conta no alvo. Ah, é no alvo? Agora foi. Caralho, eu tô de lente. Vai, tá do... Deu, né? Chegava mais perto naquilo ali, filha. Caralho, aquele ali... Eu sou o Jabba BKR e eu vim pra ganhar. Brincadeira, tropa. É o seguinte, é a minha vez aqui agora. Vai vir sem gueto, provavelmente eu vou perder. Espero que não tenha prenda. Falei muito rápido, bora, se bora. Uma, duas, meia, e vai! Bora, bora. Tá nem vendo os alvos. Ó, caralho, vai, tá bom. Não acabou, vim, sim. Não vai. Peraí, tem que ver agora, até que tá os alvos. Opa, mas não é que, bora, então eu vou chegar até a 30 segundos. Final ali, também. Final. Não, não, não vou. Não, não é que eu quero chegar até a 30 segundos. Bora, vamos trabalhar juntos. Peraí, peraí, não tem uma... Vai ter um alvo ali, a mão do outro ali, mas não é... Opa! Caralho, que desce aqui, meu Deus do céu. Dá pra tirar de outro. Caralho, muito ruim, muito ruim, então. Seguir ele tá onde? Seguir ele tá onde? Opa! 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 É a última ali, será? Caraca, homem. Caraca, que isso! É o Japinha, ó. Tem mais um? Acabou? Acabou, acabou, hein, rapi? Eu tô aqui, pô. Fala, homem. Eu errei o mais fácil e até o mais difícil, pô. Não tem jeito. Rapaziada, deixa eu respirar um pouquinho, que eu sou sedentário, então tô morrendo aqui. Mas e aí, se amasse eu, eu acho que eu fiz aqui uns 50 segundos, mais ou menos? 51. Eu acho que eu fiz 59, amasse ele. Ele esquece, é nóis. Vamos ganhar, hein? Agora eu vou esquecer, que eu tô morrendo. Tchau, até a próxima. Minha vez, tropa. O Pai vai amassar. O Japinha fez 51, o God fez 59. Eu vou fazer 40. 40. Anota aí. 40 segundos pra menos. O Pai vai amassar e eu vou ser campeão do seu... Pode falar chibata. Foi bora? Bora pro vídeo. Tamo junto. Uma, duas, e aí, foi! Acabou? Quanto é seis e cinquenta e três. Sou bom demais, troca. Não tem jeito. Pai é brabo. Pai falou. Quarenta segundos. Quarenta. Pai fez trinta e seis. Porra. Pai é muito bom, cara. Três, dois, um e vai. Meu Deus. Eu tô com medo de machucar alguém. Isso eu acertei ou não, produção? Eu acertei. Eu não sei se eu tô acertando ou não. Ai meu Deus, senta aqui. Errei. Ai. 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 Ai, deu uma aqui. E você acerta? Acertou. Eu acertei. Tô. Tô com medo de falar. Quarenta e sete e trinta e três. Esse é bom? Se quiser tirar ali, é melhor que o Simon já. Se eu soubesse que era de correr, eu não tava de dinheiro. Fala, rapaziada. Meu nome é K9 e eu vou perder porque tem que correr. É isso. Tamo junto. Tem que correr com essa barriga aqui é foda. Beleza, bora. Uma, duas, meia e foi. Poxa, eu vou tirar do lado. Toma, maldado. Ele tá a pé. Sai bala demais. Tem alvo aqui, Jesus? Não. Tem alvo aqui, vai. Opa. Cadê? Tapou. 35, 46. Bateu o Simon. Ganhei. Cara, os caras foram muito devagar então. Peraí que eu cansei. Correndo é comigo. É isso, rapaziada. Fiz 35 segundos. E é isso, galerinha. Que cansei. Ai, vou juntar geral aqui pra ver quem ganhou aqui. Mas eu fui rápido, tá? Porra. Cansei. Corri que nem popota. Desci ali embalado. Vamos aqui juntar pessoal. Bora, Lenês. Lava só aqui, por favor. E agora vamos aqui juntar todo mundo pra ver o tempo e quem ganhou esse desafio. E quem perdeu vai ficar na parede pra tomar tiro, tá? É, vai ter prenda. Vai ter prenda, é. Vai ter sim. Falou sim. Falou. Um tiro de cada um. Um tiro de cada um. Tu é doido? Justo. Cadê o tempo? Vamos lá. Passa o tempo aí, cara. O pior. É, do pior pro melhor. Do pior pro melhor. Não, fala o mediano, pô. Só pra começar. Pior, pior. Vai, pior, pior, bora. Pior. Pior foi. Do nosso amigo, Rod. O que é o Japa que ganhou? É, do meio? É, do mesmo? É, do mesmo? É, do mesmo? Desculpa. Tô milp, errei tudo e não sabia da cegra, era isso. Que japonha cego aí também? Não, mas não é. É diferente. Vai, agora o segundo pior. O pior foi justamente o Japa. É isso, pô. Eu tô na média. Eu tô na média, eu tô aqui, pô. Eu tô na média. Eu tô na média, cara. Agora o top 3, o top 3. O top do top 3, o músico do meio? É, o terceiro. O terceiro foi Alemese com 47. Vai, eu me surpreendi. Encontrou e sabe o que a comissão pega aqui. Não, já vi que esses meninos aqui. Enquanto os homens, quem ganhou? Ah, fala o tempo, eu ganhei, eu ganhei. Quem ganhou foi o K9 com 35. Caralho, respeita a barriguinha, porra. Que corre, caralho. Que atleta, caralho. Se eu ia se margar, era 20 segundos, tá? Vai, K9, vai, K9. E eu? Fui quanto? O K9 foi 35. Caralho, um segundo. Mas é isso, rapazes. Vocês querem que ele pague a prenda aí, que o pessoal tome um filho nas costas? Deixa nos comentários aí, foda, que a gente vai te ver no próximo vídeo. Deixa nos comentários, não. Vamos assim, vamos assim. Então é isso, tropinha. K9 ganhou, segundo lugar do pai, terceiro Alemese. Meu mesmo. E os dois indiçados aqui, os piores do mundo. Então deixa o likezão aí, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.